Fala aí, molecada, beleza? Aqui é o Madassá e eu estou com esse jogo aqui que se chama Pedal, acho que é assim que se fala e ele me lembra muito um jogo do PSP, eu não sei se tem para outros, acho que é, porque o que eu jogo no PSP é o Loco Roco, acho que é assim que se fala também, eu nunca sei como se fala o nome dos jogos, mas esse jogo aqui ao invés de bolinhas, de uma bolinha você joga com líquido e eu passei essas aqui, essas do começo que são tipo tutorial, estou nessa aqui que eu vou continuar daqui mesmo onde eu estou, o líquido no começo, no começo, no comecinho mesmo eu joguei com café, agora eu vou estar jogando com, não, depois foi para a água, agora não pode encostar nessa, agora eu vou jogar com esse líquido aqui que eu acho que é, sei lá, ele é, eu esqueci o nome, explosivo, não é bem isso que eu queria falar, ele é, bom, enfim, vamos passar aqui, aqui tem que quebrar, e ela, esse jogo aqui se vocês olharem o gráfico dele, eu achei muito bonito, muito bonito esse jogo, jogo, é um jogo até que simples e, tipo, não tem muita complexidade de como você vai jogar ele, é muito simples, você pega, aperta dois botões, um para você mudar a física para um lado, o cinto de gravidade vai para um lado ou para o outro, né, por exemplo, eu coloco aqui para a direita, o líquido vai escorrer para a direita e assim eu vou passando o mapa e, aqui, eu só tenho que tomar cuidado com os obstáculos que cada mapa, cada estágio vai ter o seu, ai, ai é assim mesmo, ali é só uma, uma trap que eu caí e perdi o líquido, ali, se vocês olharem do lado esquerdo, tinha, tipo, um medidorzinho que ele vai te mostrar o quanto precisa, mínimo, o mínimo que você precisa de líquido para passar de fase, quanto mais rápido e quanto mais você, é, quanto mais líquido você levar até o final, melhor é para você, está vendo aquela barrinha, calma aí, está vendo aquela barrinha vermelha, aquilo ali é o mínimo que você tem que levar para o final, nossa, ele lembra muito, louco, louco, só, só, as bolinhas só não cantam, não tem aquela trilha sonora feliz, caramba, não vou, não vou perder tudo o meu líquido, calma aqui, vamos, vamos juntar o líquido aqui, pronto, juntei para poder passar tudo mais perto, eu não quero encostar muito nessa, ai, eu estou perdendo, estou perdendo, estou perdendo líquido nessa, nessa florzinha, nossa, tem uma planta que come, e tem um inseto, passando reto, será que tem mais para chegar, ah, eu devia ter esperado um pouquinho, mas tudo bem, acho que com isso aqui já dá para seguir em frente, ai, não, 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 eu acho que tem que ir com mais calma aqui, já encostou, já derrubou, tá, vamos devagar, e vamos lá, ai, agora, esse jogo aqui tem na Steam, agora eu estou confuso, porque eu comprei outros jogos, eu não lembro direito, ai, caramba, perdi uma boa parte do líquido, hum, perdi, é, caramba, vamos passar aqui rapidão, então, eu não sei se esse jogo aqui está custando 12, ou se ele está custando 25, eu não lembro direito agora, nossa, olha, quando pega na plantinha e você derruba a folha, ele toca uma nota musical, e, é, 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 é diferente, não é, a trilha sonora desse jogo, meio, misteriosa, assim, sei lá, e, é, 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 isso aí, meio misteriosa mesmo, ai, ai, não pode ir com muita sede ao pote aqui nessa parte, Ai que saco, vou ter que Vou juntar de novo porque eu não quero perder nada Do líquido aqui, quero fazer Bastante ponto Eu falei que tinha que ser rápida Mas se vocês Ah, o bichinho ali, que isso O bichinho me ferrou com a vida Se vocês perceberem Não tem tempo Não sei se eu falei bobagem Mas Eu pensei que era assim Então eu acho que só O líquido que conta, droga Perdi ali Perdi bastante Uma boa parte Eu vou tentar recuperar ele Aqui se eu deixar tudo por esse lado Talvez ele caia E siga o fluxo aqui pra baixo Bom Tamo vindo Eu acho que ele não vai Ai ai ai, tem que tomar cuidado Ele não cair tudo lá Naquela plantinha ali Acabou com o líquido Vamos pular A gente tem que descer Agora como é que desce aqui Tá falando pra ter cuidado Ai, ai caraca Ai, ai, vamos pra cá Nossa, eu não sabia que ia quebrar Quebrou Ai, essa partezinha aqui Vamos Devagar Pra não cair tanto Quase caiu naquela plantinha Então esse vídeo aqui É só uma amostra mesmo Desse Desse jogo Vou acumular bastante aqui E Talvez É, eu só vou fazer mais uma aqui Vamos ver se a gente passa dessa parte É, foi Foi um Foi muito ruim A Dioneia Ela come isso Caraca Eu não sabia que Dioneia Comia Bebia esse líquido Inflamável Inflamável, lembrei o nome Ai, vai comer Vai comer Passamos Acumular aqui Então esse jogo não é Não é lá Nossa senhora Ela comeu tudo O best seller do negócio Mas é um Muito Muito divertido Pra passar o tempo É um bom jogo Pra passar tempo Que droga Perdi Perdi ali aquele lá Eu acho que não tenho como Ih, eu não tenho como recuperar mais Calma aí Eu acho que o mínimo Já era Vamos tentar aqui Não, não, não Consegui recuperar um Bom tanto aqui Vamos passar Pula E O comando É muito simples Direita e esquerda Você muda E a gravidade Vamos embora Então Serve pra todas as idades Eu não sei como é que tá recomendado A faixa etária Mas Eu acho que é Livre Classificação Livre pra todas E diversão Para toda a família Principalmente um Como um passatempo mesmo E nessa plantinha E nessa plantinha aqui Esse líquido Ele mata Olha lá Ele mata Eu não sei Até quanto Isso é bom Oh meu Deus Oh meu Deus Aqui não era bom Destruir essa parte verde Que eu vou ter que pular Vamos, vamos Correndo Não quebra Não quebra Não quebra Não quebra É boa Boa Tá certo Isso aqui foi rápido E olha lá Fertilizante Você mistura esse treco aqui E cria um fertilizante Nossa, eu não li direito Vamos ver a propriedade dela Faz alguma coisa com a Dioneia A Dioneia é essa planta canívora Tá A Dioneia continua comendo Ali no vermelho Ah, olha Que legal Bacana Não vou Perder o líquido aqui Pra Dioneia Caraca, caraca Não, não coma Não Sei que você está faminta Oi Oi Jesus Vamos aqui Você controla também Sua planta estranha Crescendo aí Enquanto Vamos passando Essa fase aqui Ah, eu queria me despedir De vocês Eu perdi já Nossa, perdi Eu vou Só desistir Dessa aqui Praticamente É E recomendar esse jogo aqui Como passatempo Beleza Não sei qual Ah, eu acho que vou trazer Da próxima um jogo também No estilo de Não nesse estilo aqui Mas no estilo de Passatempo assim O mais Relax Não, não sei se aquele jogo é Relax Bom Então é isso aí Galera Esse vídeo aqui Eu acho que ficou mais curtinho Mas é só pra mostrar mesmo Olha lá Dioneia Comendo tudo Esse joguinho aqui Bacana Barato E eu não sei Quão grande ele é Ele é Só mesmo Esse passatempo aqui Então galera Se vocês gostaram Eu peço que Dê um feedback Aí Classifiquem Coloquem Como é que é É Dê sua opinião aí Colocando Se vocês Avaliação Né Dê sua avaliação Sobre o vídeo Sobre o jogo Comentem Se já jogaram Se gostariam De adquirir Se gostaram Peço que Cliquem ali No gostei Se gostaram muito Favoritem Pra ajudar Na divulgação Pra outras pessoas Também Assistirem E conhecer o jogo Né E eu vou Matar tudo aqui Não Não consegui Matar tudo Então galera Esse vídeo Vai ficar por aqui E eu acabei Acabei mesmo Então um abraço Tudo de bom E é isso aí